Bom dia, minha senhora, como que você tá? Hoje eu tô gravando pela primeira vez aqui com a câmera, na casa nova. Ultimamente eu tenho gravado com o celular mesmo, mais fácil. E porque eu queria pegar a prática de editar rápido, porque a questão do parto e tudo mais, eu quero que vocês acompanhem tudo, sabe? Eu não sei se ainda vai ser cesário, o parto normal eu queria muito, o parto normal, mas, né, a gente tem que ver o que o bebê vai escolher, não é só eu. Eu quero que vocês acompanhem tudo assim, em tempo real, sabe? Igual me deixa a revelação, que eu postei tudo aí pra vocês em tempo real. Eu gravava hoje, soltava hoje pra vocês. Eles correndo, igual maluca. Mas fazia vocês viverem junto comigo, que eu tava passando. Porque a gente é parça, você já se inscreveu aqui no canal? Já deixou o like? Porque a gente é mais que amigas, né, senhora? Enfim, senhoras, hoje eu tô aqui, né, pra mostrar pra vocês as coisas que chegou. Dá pra ver aí, ó? Aqui temos um berço, aqui temos uma cômoda, aqui temos outra parte das cômodas. E guarda-roupa, aquela parte também é do guarda-roupa. Ai, gente, eu tô tão ansiosa, vocês não têm noção. Pra ver tudo montado. Eu tô conversando com o montador agora, só pra vocês terem ideia. Já pensou que ele fala que vem hoje? Se ele pode vir hoje de noite? Cara, eu posso postar pra vocês ainda hoje? Tudo montadinho? Então, senhoras, eu ia lavar a roupa do neném hoje. Aí o que aconteceu? Eu tô no meu inferno astral, gente. Inferno astral é quando você tá... O seu ciclo tá se encerrando perto do seu aniversário, entendeu? Aí as coisas começam a dar tudo errado. Não pode falar isso, né? Tipo, você começa a ficar com menos sorte, sabe? Porque o normal, então... Você fala assim, vai fazer tal coisa, aí essa coisa não tá certo. Na verdade, é só a encerração de ciclo. E aí, como o meu aniversário tá próximo, né? Vocês perguntam até aqui quando é meu aniversário. É dia 16 de julho. Eu até conversei com o pacotinho, gente, que ele não pode vir dia... Ele não pode vir dia 16 de julho. 16 de julho eu quero estar fazendo meu bolo pra comer o meu bolo. Eu amo comer bolo de aniversário, gente. Ele só tá proibido de vir no dia 16 de julho, gente. Já pensou ele vir bem no dia 16 de julho? Nossa senhora. Enfim, senhoras, o tempo acordou assim, ó, fechadão. Eu vi aqui que parece que amanhã vai estar sol. Chegou algumas coisas ali atrás, gente. Eu vou abrir as coisas do enxoval hoje, tá? Da decoração eu não vou abrir, porque senão vocês vão saber o que que é. E aí eu quero primeiro montar as coisas pra depois a gente abrir e ver. E porque também falta muita coisa. Falta, acho que 10 coisas ainda pra chegar, gente, da decoração do quarto. Que é o que vai dar a vida mesmo pro quarto, sabe? Apesar que no último vídeo, vocês viram, né? Ficou a coisa mais lindinha do mundo. Uma coisa simples, saiu barato e ficou a coisa mais linda do mundo. Deixa eu colocar vocês aqui no tripé aqui. É isso, tripé aqui. Coloquei vocês aí. Vocês não acreditam que eu tô sofrendo de... Eu tô... Azarôia? De cãibra. Cãibra travada. Só que eu acho que é... Tem gente me falando, gente, que é quando acontece essas coisas é porque tá pra nascer. Aí eu fiquei assustada, entendeu? Porque o bebê é prematuro agora, entendeu? Ele não pode nascer agora, agora, agora. Ele ficaria na UTI, pra vocês terem ideia. Então, tipo, é prematuríssimo. Não pode de jeito nenhum. Tipo, ó... Deus nos livrar disso. Mas eu acho que eu tô com câmbio, gente, porque eu não tô treinando, né? Eu treinei por oito anos seguidos. E aí eu parei do nada e tô nove meses parada. Então, tipo assim, que eu parei um mês antes de saber que eu tava grávida, né? A pete morreu, aí eu parei de treinar porque eu não tava bem psicologicamente. Só me lasquei mais ainda porque quando você não tá bem psicologicamente, gente, é aí que você tem que treinar, entendeu? Mas, enfim... Emendei, falei, não, eu vou viver aqui a minha gravidez do jeito que eu quero viver. E aí eu não fui treinar. Tô tendo as consequências agora, porque quando você treina por muito tempo e você para de treinar, o seu corpo fica doente. E é o que eu tô. Meu corpo tá doente, gente. Eu não consigo fazer coisas básicas. Então, assim, a academia acaba se torna... Porque eu treino desde novinha, gente. Na verdade, eu já... Se for colocar mesmo na mão, eu treino há mais de oito anos, né? Porque eu treinava em casa quando eu era criança. E a minha obstetra não pode nem ver esse vídeo. Se minha obstetra sonhar, que ela tá vendo esse vídeo, que ela mandou eu ir treinar desde o segundo trimestre. Ela mandou eu ir treinar. Tipo, era pra mim ir, ou pelo menos fazer uma caminhada. Olha aqui. Ai, eu vou ter que fazer xixi, gente. Eu lembro de ter pegado uma faca. Cadê a faca? Ai, eu tô com muita dor, gente. Meu Deus. Bora lá, gente. Abrir esse aqui. Porque esse aqui... Acho que dá super pra abrir. Tenho certeza que esse aqui não é nada da decoração. Eu acho que é coisa de enxoval mesmo. Então, bora abrir. E eu tô com medo porque parece que tá faltando alguma coisa aqui, viu? É que chegou tanta caixa ali. Vou ter que ler uma por uma. Pra ver. Oxi. O que foi? Eu vi que tá faltando um. Vou pedir reembolso lá pra eles. Ou se vai chegar ainda. Porque como o pacote é pesado, eu vi que eles não poderiam mandar. Aí eu não sei se eles vão, tipo, mandar depois. Nem ainda tá pra vir. Mandar mensagem lá pra eles. Pra ver. E quando é coisa muito pesada assim, ó. Tem um limite de peso, se eu não me engano. Aí eu acho que tem que separar. Tudo que eu tô comprando, gente. Literalmente é pela Shopee. Inclusive, vou deixar o link, tá? Da... Dessa coisa. Se for bom. Eu sou sincerona, gente. Se eu não gosto, eu não coloco. Alô, Shopee. Me patrocina, Shopee. Gente, sério. Tudo que eu tô comprando. Meu choval inteiro. Tá sendo toda a Shopee. Porque, cara. Eu não tenho... Eu não desgasto. Eu não vou. Eu não fico andando, sabe? Tipo. É... Eu compro tudo. Chega, tipo... Eu compro hoje, gente. Chega amanhã. Tipo. É muito bom morar por aqui, viu? Vou falar pra vocês. Eu não sei se aqui tem alguma agência de Shopee, mas as coisas aqui chegam muito rápido. Na outra casa eu pedia, aí demorava uma semana pra chegar. Eu já achava... Eu já achava rápido. Imagina aqui que eu compro, tipo, no dia. E a maioria das vezes... Ó. Esses móveis aqui, ó. Eu tava pra chegar em julho. Porque veio do Paraná. Chegou bem antes do previsto. Vocês têm noção? Eu fiquei em choque. Em choque. Eu não tava esperando. O ruim é que realmente... Ainda bem que foi os vizinhos que pegou pra mim. Porque senão eu ia perder. Porque eu não tava esperando. Eu esperava que fosse chegar. Tipo, julho. Eu até cheguei a comentar com vocês. Pra vocês ficar calma. Porque os móveis iam demorar pra chegar ainda. Lembra que eu falei pra vocês? Porque eu realmente achei que ia chegar só em julho. Tava marcado lá. Mas não. Vou me tirando aqui. Gente, ó. Chegou uma rodinha. Rodinhas. Introdução alimentar, ó. Já tem até minha cadeirinha de introdução alimentar. Bora lá, gente. Vou abrir esse papel aqui. Que deve ter coisas ficando. Tem uns negocinhos aqui também. Que eu não sei o que que é. Vamos ver se é fácil montar. Manual de instrução. Carrinho para beber. Ó, gente. Eu tô lendo as instruções. Diz que era pra apoiar assim. Aí eu tô apoiando. Pra gente poder fazer os procedimentos. Não parece ser difícil, não. Até. O problema são as pecinhas pequenas, sabe? Você tem que ficar encaixando. Aí aqui trava. Pra não ficar andando. Eu tô aprendendo, gente. Chegou a banheira também. A banheira chegou faz tempo também. Nem olhei. Mas chegou. Tô ansiosa pra abrir ela. Pra ver como que ela é, sabe? Aqui é só encaixar mesmo. Isso aqui. Eu achei que era difícil, gente. Mas é não. É só encaixar, ó. Encaixou já. Ali já encaixou também. Pra desmontar é só apertar aqui, ó. Nesse vermelhinho. O bom que pode colocar aqui o que quiser pro neném. Pro bebê, né, no caso. Eu comprei, gente, o suporte pra colocar no carrinho também. Porque eu sou prendada. Né? Já fui visionária. E aí eu comprei, sabe aquele... O estofado pra recém-nascido? De carrinho, ó. Comprei mosquiteiro também. Nem sei se chegou. Deve ser algum desses pacotinhos aí. Comprei já também, gente, a saída de maternidade. O sutiã de maternidade. Eu vi que vocês comentou no meu último vídeo. Mas eu já comprei já também. Surpreendada. Na verdade, eu fiz uma lista de coisas que eu iria comprar, sabe? E aí... A mais complicada, gente, é a de trás. Que é a traseira, né? Aí a gente tem que ver, ó. Gente, consegui colocar aqui. Tava tentando entender. Não é difícil, não. Eu que sou meio burrinha mesmo. E aí eu vou... Tava tentando entender. Porque tava falando aqui, sei lá o que, branco. Aí eu achei que tava... Tinha vindo... Peça falhando. É, faltando, né? Achei que tava faltando peça. Mas esse aqui, ó. Que eles falam que é peça branca. Pra mim isso aqui é prata. Pra vocês é prata ou é branco, gente? Isso aqui, ó. E aí eu achei que tava faltando peça, entendeu? Mas tá faltando peça não. É porque descreveu errado mesmo. Aí eu vou... Tô colocando, ó. É, coloca esse aqui. Aí vem com essa... Montei, gente, ó. Vocês podem ver. Agora é só encaixar. Pra encaixar aonde, né? Vem aqui, ó. Coloca aqui. Opa. Opa. Coloca esse aqui. Ai, tô morrendo de fome, gente. A gente com fome não faz nada, certo? Mulher, encaixei. Eu não sei se eu tô brigando com o carrinho. O que que tá acontecendo? Eu tenho que aprender a desmontar ele, gente. Porque ele é fácil, prático de ser desmontado. A parte que eu mais gostei aqui, que eu percebi, é que além da parte do neném, que tem essa parte aqui. Pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem essa parte aqui, ó. Tem a parte dos pais também. Então se você vai sair, sei lá. Isso lá pros quatro meses, né? Vai sair pra dar uma voltinha com o carrinho, vai pro Ibirapuera, pra um parque, sei lá. Tá travado ali na frente, que eu travei pra ele não ficar andando. Deixa eu destravar. Pera aí. É bom que tem as travas aqui, ó. Que é questão de segurança, muito bom. Ó. Inclusive, essa rodinha aqui não tá funcionando. Por que não tá funcionando? Ó, algum tá travado aqui. Tá travado. Muito bom que eles têm as travas de segurança aqui, ó, embaixo. Então pro carrinho não ficar andando sozinho. Essa parte aqui é a parte que tem... É a parte dos pais, que eu achei muito legal, gente. Ó, vai passear, coloca aqui sua garrafa de água, né? Porque tem que hidratar, né? Que pra ter leite, você tem que beber bastante água. Aí você coloca aqui, ó. Nessa parte de trás, sabe? Que agora eu não vou deixar isso aqui agora, né? Não tem por que eu colocar isso agora aqui, porque... Pra isso aí, provavelmente eu vou usar o carrinho em casa mesmo. Pra fazer minhas coisas e tal, não sei, né? Como vai ser a rotina. Mas, pra usar em casa, eu acho que vai ser uma boa. Ó, ficar balançando aqui o neném, ó. Sabe? Tem que pensar em tudo, gente. Agora, eu não sei onde colocar essa peça aqui. Agora, a gente vai montar o bebê conforto. Gente, eu acho que é mais fácil. Deixa eu ver como que ele... É, ele é bem bom. Aí tem essa parte... Aqui... A gente vai abrir também, porque eu tô com fome. Então, eu vou pegar minha maravita. Mas deixa eu abrir, porque eu tô curiosa. Caca, gente, aqui, ó. Eu achei, jurei que eles tinham trago errado. Eu dá bem, porque eu ia pedir já reembolso. Ai, que lindo, que lindo, meu Deus do céu. Olha, que lindo, cara. Que lindo, gente. Vocês conseguem ver? Meu, eu paguei só 100 reais, gente, nisso aqui. Isso aqui pra atividade, eu acho que é muito legal. Ó, muito legal. Que lindo, gente. Ai, eu amo cor rosa. Verde não me compra muito, não. Mas rosa, azul, são minhas cores preferidas. Ai, gente, acho que eu vou montar esse primeiro, viu? Deixa eu ver. Mano, mas olha que lindo. Ai, gente. Vamos abrir esse. Ai, já veio montadinho. Que lindo, querê. Isso aqui serve de cadeira de descanso também, não, gente? Comentem aí. Como que abre isso aqui? O kit que eu comprei, né, veio esse e o de carrinho. Só que agora tô vendo aqui que veio um de graça. De graça não, né? Isso aqui é o quê? Isso. Oxi. Veio um pano aleatório aqui, gente. Mas olha aí, ó. Veio um desse, eu acho que o meu é bem maior. Sério, mulher, tô muito realizada. Muito. Aquele ali a gente vai montar. Destrave. Ai, como que abre isso aqui, gente? Passagem do... Mas, ó. Isso aqui serve de balança também, né? Esse paninho é pra tampar do sol, né, mulher? Agora que eu vi aqui, ó. Vocês conseguem ver? Caraca, gente. Que lindo. Que da hora. Deixa eu ver se dá. É, dá pra cadeira de balança tranquilamente, ó. Aí coloca o pé aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Vocês conseguem ver? Dá super pra cadeira de balança. Aí esse paninho, coloca aqui, gente, ó. Se quiser que a criança não tome sol, você vem aqui e coloca. É igual coisa assim. Depois a gente aprende. Mas é uma coisa assim, sabe? Você coloca aqui pra criança não ficar... Pra não ficar batendo sol na criança. Eu tô registrando tudo, gente. Coisa besta, assim. Tinta. Ai, tenho aqui. Pegou um negócio de tinta lá do quarto. Peguei e tirei foto. Quero imprimir e depois colocar tudo no álbum, sabe? Eu acho muito legal registrar. Porque eu, quando era criança, eu amava ver foto. Eu acho que é por isso que eu faço. Porque eu amava ver foto das coisas assim que eu mentirava. Porque meu pai, na verdade, ele tirava foto de tudo quando era neném. E ele ama foto. Então, ele tirou de tudo, tudo. Eu agradeço ele, inclusive. E aí, enfim. Quero fazer a mesma coisa, entendeu? Quero registrar cada passinho. Cada coisinha. Bora lá, gente. Abre esse aqui. Que eu tô super curiosa, mulher. Meu Deus. Será que eu vou ser uma mãe babona? O negócio é só pra mim usar quando eu tiver, sei lá, com dois meses. E tá escrito aqui, ó. Dois meses. Tá vendo? A partir de dois meses. Será que eu vou ser babona, minha senhora? Ai, gente. Eu tô feliz porque eu jurei que tinha mandado errado, sabe? Eu não tinha visto. Tava escrito só dois pacotes ali. Foi pronto. Vou ter que pedir reembolso e ir pedindo de novo. Esquecer o meu negócio. Brilha, brilha. Esterelinha. Eu vou deixar no quartinho dele. Eu acho bonitinho ficar montadinho lá, sabe? Vou deixar um tapetinho lá com ele montado, gente. Olha que bonitinho, gente. Olha que coisa linda. Que coisa preciosa. Olha que fofinho. com certeza, gente. Eu acho que as partes mais difíceis são as montagens. Você tem que ler 20 vezes pra entender. Olha que coisinha linda. Acho que tem que colocar musiquinha, né? É. Não tem musiquinha. Tem que comprar pilha, gente. Mas tem musiquinha, sabe? Se o seu bebê estiver aí, ó com um, dois meses... Eu deixo meus sentimentos se for a shore. Você me disse que eu estou projetando e eu não mevoquei com muita direção mais. Eu não sei o que eu estou procurando. Eu não acredito que eu me importo. Tchau. 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 Chegou, gente. Minha mãe chegou. E ela já chegou com roupa, ó. Que a patroa dela disse que estava guardando lá pro coisa. Aí ela... Deu, né, mãe? Pra gente. Ó. Gente, esse aqui é bem grandinho. Dá pra uns seis... É de seis meses que ela falou, né? É, acho que é uns seis meses. Seis meses, ó. Bem grandinho mesmo. É bom ter, porque... Esse aqui não tem como perder, entendeu? Aí vem uma calça. Que esse aqui... Essa calça... De seis meses a nove meses também, ó. Meu filho não tem que fazer que essa calça não é. Não é? É bom pra tirar foto. É. Mas, ó. E aí, é... Não parece nada do que o Luiz tem? Parece igualzinho. Ele já vai fazer combinadinho já. Gostei disso aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Que minha mãe me mostrou ali quando ela chegou. E deixa eu comer que eu tô morrendo de fome. Olha isso aqui. Dá pra fazer tanto... Tanto... Isso é fofo. Dá pra fazer tanta... lookinho, gente, com esse aqui. E vai ser ali pro final de ano que ele vai estar com essa idade, mais ou menos. Então, dá pra fazer muito o look. Esse aqui é um charminho. Esse que eu não vi. O que que é isso? Tá com... Ah, parece das minhas bonecas. Não parece? É de tricô, gente, ó. Parece das minhas bonecas que eu tinha. Ah, e esse aqui é o de veinho, ó, né? Nossa, esse aqui é grosso. Nossa, esse aqui dá pra até usar... Ah, não. Não, parece que sai, mas não sai, não. Poxa, falso. Oxa. Nossa, gente, ele é todo grudado. É todo grudado. É bem veinho mesmo, ó. Parece até meu avô. Olha esse. Parece festa junina, né? Isso aqui não vai dar pra usar, não. Festa junina, ele vai estar com um ano já. Mais de um ano. Coloquei o meu roupão, gente, que agora eu tô, o quê? Senhora dos gatos, entendeu? Já já vou fazer o quê? Um chocolate quente. Tá meio friozinho hoje, como eu disse pra vocês, eu ia lavar as roupinhas do neném. Ih, me lasquei. Ó aqui, gente, ó. Bora abrir este pacote. Vamos abrir este pacote aqui. Gigantesco. Já montei, gente, um negocinho. Eu nem mostrei o resultado. Será que eu mostrei? Tô com a memória muito ruim, gente. Mas o negocinho eu montei, só não consegui ouvir o barulhinho porque eu não tô... Eu tô sem pilha. Tem que comprar pilha pra ouvir a musiquinha. Essa banheira que eu comprei, gente, eu escolhi ela porque ela já vem com suporte e ela é uma corzinha bem bonitinha, ó. Vocês vão ver. Não é um azul forçado, sabe? Que eu não queria. Ó. Já vem com suporte pra colocar, sabe? Ó. Falei que a gente já monta. Ai, que dor no braço, gente. Eu tô muito sedentária, eu acho. Veio cabidinho, tá vendo? Esse cabidinho. Um, dois, três, quatro. Olha o que vocês podem ver. Bem fofinho. Esse aqui, gente, é um musquiteiro para carrinho. Ele é um musquiteiro para carrinho, ó. É normal. Um musquiteiro normal, sabe? Esse aqui não é pra berço, gente. É pra carrinho, sabe? Muito bom, aprovados. Noiva. Pode beijar a noiva. Veio, gente, esse aqui também, ó. Que é um pentinho e um suporte de banheiro. Como vocês podem ver. Eu não tenho nenhum, gente. Não tenho nenhum. Parece ser bem gostoso. Vou abrir quando a gente for arrumar a cômoda, gente. As coisas que tem pra abrir de higiene. Vou abrir com vocês. A Pé Patato mutuando. Veio mais um, gente, ó. Mais um. Veio isso aqui, gente. Isso aqui eu acho que veio de prende, se eu não me engano. Deixa eu ver. Hum, é uma toalhinha, ó. Sabe? E ele é um tecido bem fininho e bem pequenininho. Dá pra carregar na bolsa, sabe? Tipo, se for pra casa da minha sogra e tal, se dá pra carregar na bolsa, ó. Bem pequenininho mesmo. Leve. De fralda. Gostei, gente. Aprovadíssimo. Acho aqui que a gente vai lavar tudo. Higienizar tudo. A gente tem que higienizar, né, já. Me dão dicas aí, gente, de como higienizar as coisas. Com gel. Lavar. O que vocês acham? E a banheira, gente. Olha que legal. Eu achei a cor dela muito bonitinha. Não é um azul forte, sabe? Um azumbinho. Lindinho, gente. Gostei muito. Deixa eu colocar meu óculos, que eu tô um pouco cega aqui. Mas eu gostei, ó. Como vocês podem ver. Tá vendo? E minha bateria tá acabando, gente. Então esse foi o vídeo, minha senhora. Comentei aqui o que vocês acharam do vídeo de hoje. Amei, ó. As coisinhas. Deixem ela que ela tá comprando as coisinhas dela. Olá, minha senhora. Amei, gente. O que vocês acharam? Eu amei. Tudo aprovadíssimo. Gostei. Veio tudo certinho. Tô muito feliz. Falta muita coisa pra mostrar pra vocês ainda, gente. Olha isso. Como vocês podem ver, tem coisa, viu? Se vocês quiserem continuar vendo, já comenta aí que eu quero saber, viu? Tem coisa da decoração. Tem mais coisa de choval. Vai acabar a bateria, gente. Um beijo. Amo muito vocês. Não esqueça de deixar o like pra saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. É isso. Até o próximo vídeo. E é nóis. Tchau.